Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Teu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Oi gente, eu sou a Clara Tanuri E eu vou estar esta semana no Mistura E espero que vocês gostem